Fala aí galera de boa, Baxter aqui pra mais um vídeo galera e hoje estamos de volta no canal pra mais uma vez meu conteúdo favorito aqui de volta mais uma vez que estamos pra fazer outro unboxing e castramos novamente pra fazer outro unboxing de fone né, já é o terceiro que eu faço aqui no canal porque eu passei pelo Cloud Silver, foi do Cloud Silver pro Cloud Revolver e agora estou trocando meu Cloud Revolver por um Cloud 3 que vou estar fazendo teste aí né, pra ver se eu gosto e tudo mais, porque eu vi boas avaliações dele na internet né e antes que me perguntem né, por que você está trocando, faz coisa, sei lá, um ano que eu estou com o Cloud Revolver né que é o bonitão aqui que eu vim usando, faz o que? Um ano mais ou menos que eu comprei e aí por que trocar? Porque assim, eu não tenho muito motivo não, é igual do teclado que eu fiz mas eu quis trocar e por que não né, eu peguei ali uma promoção bacana no Cloud 3 e vamos testar né, eu vou fazer um unboxing aqui com vocês, a caixa já está aqui no jeito ó naquele jeitão, pá, aquela caixa assim que, da marca que eu comprei, hoje é sábado que eu estou fazendo esse vídeo e eu comprei ontem, sexta-feira, 8 horas da noite e hoje, 10 horas da manhã, estava na minha casa já então, cara, é surreal, o negócio de esperar uma semana para receber entrega, duas semanas, um mês isso aí eu nem lembro mais como é que é, porque eu compro num dia e chego no outro, cara pra mim é fantástico, eu nem cogito comprar de outro canto, porque eu sei que ali tem e é rápido então, propagandas à parte né, eu gostaria de estar sendo pago para falar isso, mas não estou então, bora com unboxing então bora lá, caixa em mãos, nesse novo formato de unboxing que eu optei por fazer que eu gostei bastante dessa câmera aqui das mãos e tudo mais, dá para ver bonitinho minhas tatuagens, olha que legal e vamos lá abrir né, nossa caixa do oi cheguei já está em mãos vamos sacar nossa belíssima lâmina aqui, para a gente fazer o nosso primeiro rasgo e o final e o resto a gente analisa na mão né, como sempre espero que o, ó, ficou conveniente né, abriu bem de frente para a câmera não sei se fosse planejado, acho que não tinha dado tão certo aí, bati no microfone, coisa boa ó, então, está aqui, HyperX Cloud 3, maravilhoso, eu peguei ele na versão preta porque estava mais barato então, padrãozinho né, não estou para espirrar, peraí ó, bem, como estamos falando, caixa, bem padrão né, HyperX né aqui atrás está algumas especificações em várias línguas, mostrando como que funciona os cabos, blá 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 perdão, tive que parar para espirrar, 459 espirros depois não, aqui ele explica como que funcionam os cabos né aparentemente ele entra até no meu celular né, porque ele tem uma entrada ele tem uma entrada USB-C então, eu acredito que eu consiga conectar até no conector do iPhone né eu estou com o 15 Pro Max e nele tem a entrada USB-C então, com essa variação agora que o Cloud 3 tem, eu consigo usar ele até no celular, o que é ótimo aqui falando mais umas coisas, padrão, caixinha, filé bora abrir então né aqui embaixo, achei normalmente as caixas da HyperX, elas sempre abrem em um formato meio maletinha né essa aqui, ela parece que está querendo ser diferentona né ah, é, ela é diferentona está aqui, eu estou tentando mexer sem ferrar com o microfone né mas, evidentemente, não está sobrando espaço não mas ó, ele vem aqui bonitão, ele parece bem mais robusto né, inclusive do que o o Cloud 2 né, que é o antecessor dele está aqui na mão, normalmente eu não mostro o headset primeiro mas é que eu vou ter que cavucar a caixa e o cabinho dele aqui, honesto, cabo P2 normal né, que vai na placa de áudio e, vamos ver o que mais tem na caixa né, além do, no sol, o fone ele sempre vem escondido atrás dessa blindagem aqui não tem nada, tchau ele vem uma caixinha, que legal, uma caixinha aqui dentro e aqui eu suponho que tenha o manual vários, é, tirando isso, caixa vazia vamos verificar o que a gente tirou aqui então então vamos lá, é, ele está caindo papéis aqui primeiro ele veio obrigado, é, HyperX Got Has You Cover que fala um pouco da, isso que a HyperX tem a, né, ou a garantia deles e tudo mais bacana, sempre todos os produtos tem e, parabéns para você juntar a família HyperX eu acho que esse é o terceiro que eu mostro já né, porque, né, já somos, já somos de casa né os fones que eu uso aí já tem um bom tempo, acho que desde 2018 eu só uso fone HyperX então eu não estou falando isso para conseguir patrocínio não, mas seria conveniente aqui tem Game Headset Quick Start Guide, né, é o manual, né, para a série de pessoas que precisam de, o shampoo tem instruções por causa dessas pessoas quem precisa, põe a cabeça aí, boa, só conectar no PC então vamos ver a caixinha o que que ela tem, ah, ela abre aqui atrás, certo e aqui deve estar a cabaiada toda, né ou, é, é um cabo na verdade, né aqui é o microfone, falei merda ó, ele não vem com pop filter em compensação ah, o pop filter é ele, né, legal, ó não sei se dá para ver na câmera mas aqui é uma, como se fosse uma, não é bem uma redinha, né, uma espuminha mas o pop filter é no microfone, né, não é aquela espuminha que fica por fora tem dos dois lados, inclusive e ele tem uma coisa que o Cloud Revolver não tem, que me incomoda bastante que é o microfone dobra nossa, isso aqui é fantástico o do Cloud Revolver eu vou pegar aqui para eu ter de comparação, peraí certo, esse aqui esse é o do Cloud Revolver e esse é o do Cloud 3 o Cloud Revolver, ele tem um, né, um sistema parecido inclusive, tá sujo pra caralho, né, que surpresa mas, ó, ele tem um sistema parecido, né, que é o pop filter é meio que dentro do microfone bem parecido com esse por mais que esse aqui seja mais robusto em compensação, esse aqui, ele dobra para o inglês V, sabe você dobra ele e ele volta então, tipo assim, ele é molengo mas não tem condição de você deixar ele no headset então, tipo assim, quando você não está usando, você tem que tirar esse aqui não eu estou com ele aqui, pá, usando, não quero mais usar você sobe 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 enfim, vocês entenderam a ideia e aí, voltando para a caixinha além disso, aqui tem provavelmente, é provavelmente não, a placa de áudio, né juntamente com o restante do cabo, né porque só esse cabinho aí me chorou que não ia dar para nada vamos jogar fora hum, isso aqui eu acho que seja papel, né é isso mesmo hum, plaquinha de áudio aqui honesta sem botão, né porque, mais uma vez, a placa de áudio do do cloud revolver é enorme e aqui que vem a parte interessante, né aqui, ó, ele tem um um USB e se eu puxo ele vira USB-C então, eu consigo usar o tanto no meu celular quanto no no PC o que é fantástico, né esse atual que eu tenho não tem condição de usar nenhum dos dois porque o iPhone não tem entrada P2 e para USB eu ia ter que usar adaptador aqui não aqui ele já vem com adaptador, né inclusive, é só xuxo lá e fantástico muito bom aperta um pouco o headset, né ele me parece bem naquele estilão, né me parece bem bem confortável, né espero que ele não descasque tanto quanto o Cloud 2 descascou porque o revolver tá inteirão ainda com um ano então, aqui dentro ele não vem com espuminha de reposição é só essa aqui mesmo e bem bonito, né eu gostei bastante do design dele vamos ver se ele é confortável porque ele é uma evolução do Cloud 2 então, naturalmente ele tem que ser confortável vamos agora instalar ele no PC primeiro eu vou comparar o microfone, né antes da gente trocar e vamos então, pra antes da próxima parte do vídeo eu tô aqui com o Cloud Revolver né pra gente conseguir gravar o áudio dele e ter comparação depois o áudio aqui dele tá cru não tô usando nenhum tipo de adaptação do som nada tá cru é o som dele normal e agora vou instalar aqui o Cloud 3 pra gente testar a diferença do microfone do Cloud 3 comparado aqui a qualidade do Cloud Revolver não sei se fiz um upgrade um downgrade né vamos descobrir e cá estamos de volta estou fazendo a gravação agora com o microfone do Cloud 3 eu já configurei ali coloquei o som dele no máximo e tudo mais e ajustei ao tamanho da minha cabeça apenas tirando isso não tenho muitos comentários a fazer porque é, vai ser com o tempo né eu preciso testar ainda jogando e tudo mais pra ver se ele é bem nítido na hora de escutar os passos como é que é ele escutando música pra edição de vídeo essas coisas mas com o tempo mas aqui em comparação pra vocês do que vocês viram antes no microfone do Cloud Revolver pra que vocês estão vendo agora no Cloud 3 então eu vou aproveitar pra me despedir de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou não esquece de dar um like aí com o tempo eu talvez faça um review mais pra frente depois de um tempo de uso pra gente poder ter uma comparativa se foi um downgrade ou se foi um upgrade né é isso valeu falows e até até mais